Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Brenner Salviano, do Salviano Restaurantes, porque, gente, eles estão com uma campanha muito bacana. O restaurante está completando nove anos aqui na nossa cidade e, por conta disso, eles estão com uma campanha para arrecadar alimentos, para ajudar instituições que precisam de apoio em Três Lagoas. Brenner, bom dia, seja bem-vindo. Vamos falar, então, dessa campanha de vocês. Bom dia. Mais uma vez, eu quero agradecer pelo espaço aí que vocês sempre nos recebem tão bem, tanto pela Brasel, agora também, como o Salvianos. E, sim, esse mês é o mês de aniversário do restaurante Salvianos, onde estamos completando nove anos. E a gente lançou uma campanha solidária chamada 9x100, que para cada ano a gente pretende arrecadar 100 quilos de alimento. Então, a meta é total 900 quilos de alimento, mas alimento direcionado para esses dois projetos. Tanto para a APAI, quanto para o projeto da Dona Lúcia, do Ação Boa Esperança. São insumos para a fabricação de pães, certo? Assim como trigo, óleo, margarina, leite. Na APAI, eles precisam desses insumos justamente para a produção do pão, para servir de café da manhã para os alunos. E no projeto Boa Esperança, eles já fazem diferente. Eles produzem um pão, comercializam um pão e a renda ali arrecadada fica para o projeto de social em auxílio a todas as mães que participam ali. O que levou, Brenner, vocês realizarem essa campanha? Como que surgiu a ideia? Assim, nós sempre gostamos desse lado mais social. Desde o início, nós sempre que temos a oportunidade, nós fazemos praticamente todo ano. E esse ano, nós gostaríamos de fazer um pouco diferente. Está sendo um ano muito corrido, cheio de mudanças também dentro do próprio restaurante. E por que não também colaborar com essa iniciativa em ajudar outros projetos, ajudar pessoas que a gente sabe que realmente precisam também. Que maravilha! E aí vocês estão arrecadando. Como que funciona essa arrecadação? Quem quiser colaborar, ela tem que ir lá no restaurante? Como que funciona? A gente está divulgando através das nossas mídias sociais. E todo dia ele está nos stores, os insumos que nós precisamos para poder. Chega lá no restaurante, tem um espaço já, uma caixa, onde o pessoal pode estar depositando esses insumos. E vou até passar a lista depois, falando aqui daqui a pouquinho. Mas é só ir no restaurante, através das nossas mídias sociais, está lá tudo o que a gente precisa. E a gente vai estar arrecadando durante todo esse mês de agosto. Então até final do mês, nós estamos aí. Após isso, a gente vai fazer a distribuição para esses dois projetos. Para a pai e para esse da dona Lourdes. Isso, para a pai, ali. E o projeto Ação Boa Esperança, que fica ali na Yamagú de Canquite. Que atende crianças. Isso, é um projeto ali, é muito bonita a história, vale a pena conhecer. O projeto começou debaixo de uma árvore mesmo, literalmente, da dona Lúcia. Ela tem um coração imenso, um coração generoso. E ela desenvolve e realiza um lindo trabalho ali com as mães daquela região, certo? Que estão em estado de vulnerabilidade, né? Onde estão sem renda. E ali eles têm todo o apoio, todo o aporte que eles precisam ali. Você já havia ajudado eles em uma outra ocasião, né, Breno? Já, sim. No final do ano, agora em dezembro de 2023, nós somos campeão do Festival Barem Bar. E eu tinha, durante o Festival Barem Bar, eu fiz um compromisso que se nós ganhássemos o Barem Bar ou não, a gente ia fazer a doação de marmites do Festival Barem Bar, né? Com insumos do Festival Barem Bar. Por quê? Porque foi uma realização da Brasel que trouxe muito retorno para mim, né? Trouxe muito cliente novo, trouxe muitos seguidores para a nossa página, seguidores, eles viram cliente e assim por diante. Então, só trouxe muita visibilidade para o restaurante durante esse período. Então, foi, cara, uma iniciativa assim, cara, se a gente ganhar ou não, trouxe retorno para nós. Então, a gente precisa também compartilhar também esse retorno que nós tivemos. Exatamente. Sempre vai continuar tendo sucesso. Sempre quando você ajuda o próximo e estende a mão, Deus dá em dúvida, né, Breno? É sempre assim. Eu falo, não só eu sou assim, eu falo o nome da minha família, minha mãe, o meu irmão, né? Somos pessoas que sempre teve um olhar, né, para esse público, para esses projetos, né? A gente sabe muito bem como funciona e sempre procura saber, conhecer novos, né? E fazemos questão. Eu falo, quanto mais você dá, mais você ganha também. Com certeza. E o restaurante já está há nove anos aqui em Três Lagoas. Qual o local que está o restaurante? O restaurante já está localizado ali na rua João Carrato, cruzamento, que é Orides Chagas Cruz, certo? Uma quadra antes de chegar no colégio, Fernando Correia, de frente ao posto de combustível Atlântico. Está tradicional já, né? Já num ponto que as pessoas conhecem bastante, né? Nove anos e salve anos já, muita tradição. Todos os dias cheio de gente, né? Graças a Deus. É só agradecer mesmo, né, aos amigos e os clientes que acreditam no nosso trabalho, né? Tem confiança nisso, estão ali conosco. Ontem, nas nossas mídias sociais, eu até falei um pouco como é legal você ver as gerações passando pelo restaurante durante esses nove anos. Uns chegaram na barriga da mamãe lá e os já estão correndo pra cima e pra baixo pelo salão. Outros já estão... Estavam no ensino fundamental, a gente já vê que está na faculdade, outros no ensino médio. São clientes fiéis mesmo, né? Uns já foram embora pra estudar foto, outros já retornaram. E você vê os senhores e senhoras também que já passaram por ali. Que bom. É muito gratificante, né? Eu falo que é um trabalho que a gente consegue colher frutos agora, né? Mas é só agradecer mesmo por tudo. E qual que é o horário de funcionamento do restaurante? Lá a gente trabalha de segunda a sábado, no Salveanos, das 10h30 às 14h. Tamo lá pra te atender. Maravilha! Quero agradecer, Breno, pra tua presença. Parabéns pela iniciativa. É muito bacana quando a gente vê iniciativas, assim, pra atender os menos favorecidos, pra ajudar projetos sociais. É muito bacana mesmo. Então a gente deseja boa sorte pra vocês. Cumprimenta, parabeniza toda a equipe do restaurante Salveanos por essa iniciativa, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez por espaço. Vocês sempre disponham pra nós, tá? Eu vou deixar só aqui pra gente finalizar os insumos que cada projeto precisa. E a gente vai estar recolhendo lá no restaurante. Só passar lá e deixar, tá bom? Na Pai, eles precisam de farinha de trigo, óleo, açúcar, ovo, leite e fermento de pão. No projeto Boa Esperança, eles já precisam de farinha de trigo, leite em pó, achocolatado, margarina sem sal. Maravilha! Então esses são os insumos. Então quem sentir no coração, passa lá no restaurante. A gente tá recebendo até o final do mês. Depois a gente vai fazer a destinação correta. Maravilha! Obrigada, viu, Breno? Eu agradeço, obrigado! Agora...